Esse é o seu caprichado Ai, 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 CBT, mete tudo e soca atento Acho que não vem gostoso, soca, soca, sim, para Tu já é pra soca, soca, suja, soca, sim, para Ai, Gaspar, mete tudo e soca atento Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Soca, 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 sim, para Ai, CBT, mete tudo e soca atento Soca, 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 so Maratado, manchada, chira, tira, joga na puta Vai filhado a puta sai, vai, 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 vai Saca tudo, vai, 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 vai Vai filhado a saca tudo Pai sai, te mento Mas pega toda a pique e gaza, te mento Se teca o moleque, te mento A poupa do Vida, te peço a bala Na-na-na-na-na-na-na-na-na Nós se envolve sem compromisso Eu não sou para o Brasil Então, eu não sou para o coração Você não me tem Ricomato Você não me tem que ser Sobe na biga e bola nem Desça na biga e bola nem Doixo do bebo da sua amiga Vem piraia, vem Sobe na biga e bola nem Doixo do bebo da sua amiga Vem piraia, vem Vem piraia, vem Vem piraia, vem Desce, vai até o chão, sobe, empina a tabaca pros faixas Oi pros faixas Desce, vai até o chão, sobe, empina a tabaca pros faixas Oi pros faixas Desce, vai até o chão, sobe, empina a tabaca pros faixas Desce, vai até o chão, sobe, empina a tabaca pros faixas Que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Que menina, perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na piroca Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da loira da xereca morta Que menina, perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na piroca Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da loira da xereca morta Que menina, perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na piroca Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da loira da xereca morta Vambora amor No baile de Liverpool Toma ritmado Outro patamar Outro patamar Ritmado, ritmado Muito ritmado Desce, não desce, não desce, não desce Novinha, não desce Desce Eu vou descendo O que desce Desce enchu na tal年 Hoje o quarto eu vou, homens Fica de quadros então fica O que eu vou, então fica Hoje o quatro eu vou, homens Fica de quadros, então fica Hoje o quatro eu vou, homens Eu chamego de quadros, então ficam É tipo um pouco congê Na mão doza direita Você fica de quatro Bota a mão no seu cê É tipo um pouco congê Na mão doza direita Desliza, desliza Manha quebra, na pica Vai desliza, desliza Manha quebra, na pica Vai desliza, desliza Vai desliza, desliza Vai desliza, desliza É noma tispe, é noma tispe É noma tispe, é noma tispe É noma tispe, é noma tispe, é noma tispe Lá na preta do Martins Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Se você não aprendeu, a notícia te ensina Bota as duas mãos no chão, o bumbum você ensina, vou Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima É de ladinho que você gosta de perna cruzada Se pede pra mim, para, não para, aguenta a consequência É no valeu que é fodão, eu não acredito É no meu meu pensamento, sou foda e te mostrei É no meu sentimento, sabe como é que É no matins, para na posição Joga na cara do filho Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara Na cara, na cara, na globa Só na cara Na pica do L.C. Mas joga macetando, macetando, macetendo, macetando, macetando… E aí a outra, ta tranquilo! Tá tudo de porta, tudo de sócio! Quem ta te listando é o som capixaba, tá ligado? Senta, 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 senta no troço Rainha dos fecho é preta Senta, senta no troço o torto Senta, 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 senta no troço Dama-se etama sapiracada Tamo essa piracada Os meus noites ta casada Tem só pirocata Tá, 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 tá Tá, 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 tá ou nem nós o tio É rio tá, 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 tá Tá, 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 tá O renoite de ervita Toma, toma, não se solta Vai tomando, não se solta Toma, toma, não se solta Vai tomando, não se solta Bota na tcheca, só canta aqui Me mete com força na xereca da rapinha Bota na tcheca, só canta aqui Me mete com força na xereca da rapinha Bota na tcheca, só canta aqui Me mete com força na xereca da rapinha Bota na tcheca, só canta aqui Bota na tcheca, só canta aqui Me mete com força na xereca da rapinha Bota na tcheca, só canta aqui Me mete com força na xereca da rapinha Bota na tcheca, só canta aqui Me mete com força na xereca da rapinha Bota na tcheca, só canta aqui Me mete com força na xereca da rapinha Bota na tcheca, só canta aqui Me mete com força na xereca da rapinha Bota na tcheca da rapinha